Vai corona pra longe do meu país, vai corona pra longe do meu Brasil Te repreendo em nome do Pai Eterno, volte logo pro inferno do lugar de onde saiu Vai corona pra longe do meu país, vai corona pra longe do meu Brasil Em minha terra já fizeste uma chacina, volte logo para a China do lugar de onde saiu O nosso povo não come no cego, o nosso apego é com Jesus O nosso povo não come escorpião, comemos camarão, legumes, feijão e cuscuz O nosso povo é um povo de fé, não crê em Buda e nem Malmé, o nosso Deus é Jesus De Nazaré, vai corona pra longe do meu Brasil, vai corona pro lugar de onde saiu Te repreendo em nome do Pai Eterno, volte logo pro inferno do lugar de onde saiu Atibora!